Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui da Giração Escadima, e hoje, pessoal, eu vou vir com uma produção de uma tampa de vaso sanitário pra um jogo de banheiro. Mas, Jéssica, mas por que você tá fazendo só uma tampa de vaso sanitário? Pra quem viu o meu vídeo, do meu estoque, né, de crochê, eu falei pra vocês que eu vendi alguns tapetes avulsos, e ficou esse tapetinho aqui, gente, nessas combinações aqui. Então, hoje, eu vim aqui, né, mostrar pra vocês essas cores aqui, ó, eu tô falando pra vocês as corzinhas delas, e eu vou tá produzindo pra tá vendendo como jogo de banheiro. Como era o parzinho, e eu vendi apenas um, ficou um aqui solitário. E como eu tenho ainda uma sobrinha desse daqui, que é uma cor lavanda, pessoal, da Euro Roma, que foi edição limitada, é, eu vou tá utilizando pra tá fazendo essa tampa de vaso sanitário pra eu me tá vendendo como jogo de banheiro. Então, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas, e bora lá pra tá falando tudo aqui, pessoal. É, eu só tapei de tá fazendo aqui, pessoal, essa ideia de tá fazendo a tampa do vaso sanitário, porque eu ainda tenho as cores. Ainda tem essa sobrinha aqui do lavanda, né, tem esse daqui, ó, que é a cor vinhedo, tá, que é a 9563 da Barroco, tem esse aqui que é o Grand, não sei o que, eu esqueci como é que fala, mas é esse verdinho aqui, que a cor dele é a 9384 da Barroco. Esse daqui, pessoal, é um lilás, lilás candy color da Apollo, tá? Esse daqui é o roxo também da Apollo. E esse daqui, pessoal, é um bege da Euro Roma. E pra tá confeccionando essa tampa de vaso sanitário, eu vou tá utilizando aqui a minha agulhinha 3,5. Vamos ver se foca. Ó lá, é a 3,5. Vou tá utilizando aqui a nossa tesourinha pra remate, a nossa fitinha métrica e depois a nossa balancinha pra tá pesando. Lembrando que eu vou pesar cada parte que eu tô falando pra vocês. Esse daqui é o jogo vende-vende, que tem um passo a passo aqui no nosso canal. Vou deixar o link na descrição, tanto do tapete, quanto, pessoal, da tampa do vaso sanitário pra vocês, tá? Lembrando que tem a versão besta e a versão canhota aqui no nosso canal. Então, bora lá pra produção. Gente, voltei aqui com a minha basezinha pronta, né, da nossa tampa do vaso sanitário. E eu queria mostrar essa lindeza aqui pra vocês, essa florzinha, pessoal. Essa daqui é a florzinha Rafaela, que tem o passo a passo aqui no nosso canal. Tem tanta versão destro como a canhoto. E eu também tenho, pessoal, a florzinha jaque, que ela é parecida com essa daqui, porém ela é emendada aqui as florzinhas e dá um detalhe todo especial na nossa peça. Olha que lindeza! E ela fica bem rasteirinha, essa florzinha aqui. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês, eu vou tá falando a quantidade de material que eu utilizei aqui e também vou deixar na descrição do vídeo essas informações que eu falei, tanto do jogo quanto da florzinha, tanto da jaque quanto da Rafaela, que são as florzinhas aqui que ficaram um mimo aqui no nosso canal. Então, pessoal, eu gastei aqui 12 graminhas aqui nessas duas florzinhas aqui de mesclado, né, roxo, né, que foi a cor vinhedo, né. Nesse verdinho aqui, nas duas, eu utilizei um total de 11 gramas. E já no bege aqui, pra dar essa composição aqui especial aqui na nossa base, eu gastei um total aqui, pessoal, de 68 gramas. Então, por enquanto, tá assim a nossa basezinha. E como eu falei pra vocês, gente, ficou um charme essa florzinha aqui. Ela é muito linda! Então, pessoal, agora que eu mostrei aqui a basezinha, falei pra vocês, eu vou tá passando aqui as próximas carreiras e já já eu venho mostrar pra vocês e falar a quantidade que eu utilizei de cada barbante. Então, pessoal, deixa o joinha aí pra mim aí, pra fortalecer aqui, né, e ajudar a gente aqui nessa caminhada aqui. Gente, quando eu falo pra vocês que é muito bom a gente guardar as nossas sobrinhas de barbante, lembra lá no começo do vídeo que eu mostrei todo o material? Olha que ainda me sobrou, pessoal. Usei nessa carreira aqui, ó, pra dar esse detalhe aqui no nosso tapete. Lembrando, né, que eu tinha feito o tapete desse daqui inspirado lá na coleção, é, chocolate da Joana Zário. Então, eu utilizei aqui essa sobrinha e ainda me sobrou isso aqui, pessoal. Então, rende aí as nossas sobrinhas aí, só pra mostrar pra vocês, né? Agora, eu vou tá falando pra vocês aqui quanto que eu utilizei aqui da cor roxa, pessoal. Foi um total de 15 graminhas nessa carreirinha aqui. Já do lavanda, que foi esse daqui que eu mostrei pra vocês, também foi 15 graminhas, tá? Já nesse lilás aqui, que é esse tomzinho aqui bem delicado, nós utilizamos aqui um total de 17 gramas. E aqui, utilizei o bege aqui, pessoal, nessa outra carreira aqui, né, antes de iniciar o bico. E aqui foi um total de 20 graminhas aqui, pessoal. Então, essa minha base aqui, por enquanto, ela ficou com um total de 158 gramas. Agora, eu vou tá, né, fazendo lá o meu bico, lá e a redinha, e volto pra mostrar tudinho pra vocês, pessoal. Ó, brando que nem arrematei, ó, meus fuzinhos estão todos aqui. Então, vou lá continuar minha produção pra trazer pra vocês aqui, renovando, né, o meu estoque de pronta entrega. Pessoal, voltei aqui, terminei aqui a minha tampa do vaso sanitário, né, como eu falei pra vocês, eu vou tá renovando, né, a minha pronta entrega. Então, tá assim, ó, fiz a redinha aqui, né, e como eu havia dito pra vocês, todas as gramagens dessas cores aqui, esse bico aqui, na cor roxa, ela ficou com 119 gramas, tá? Então, vamos recapitular aqui quantas gramas que eu utilizei aqui pra tá fazendo essa tampinha de vaso sanitário. Aqui do roxinho, pessoal, pras duas flores, 12 gramas. O verdinho mesclado, 11 gramas. O bege aqui, que foi a toda a nossa base, 68 gramas. 15 gramas de roxo, que foi essa única carreira única. Do lavanda aqui, 15 gramas também. Do lilás, 17 gramas. Do bege, foi 20 gramas. E do roxo aqui, 19 gramas. O roxo foi o bico com a redinha, gente, 119 gramas. Coloquei duas pérolazinhas aqui pra dar um toque todo especial na minha peça e montei aqui, pessoal. É, a nossa tampinha do vaso sanitário, né, eu falei pra vocês aqui, né, mas porém, eu vou tá aqui pesando pra vocês. Ela ficou bem econômica e, como eu disse, tem o passo a passo aqui no nosso canal. Vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Ficou pesando 279 gramas, tá? E, ó, como eu falei pra você que eu estaria renovando, tá aqui, gente, o tapete que eu tinha feito o parzinho, porém, eu vendi um só. Então, eu fiz a tampinha do vaso, né, pra tá fazendo um jogo de banheiro aí. Então, gente, esse meu kitzinho aqui, ele ficou pesando 217 gramas, as duas peças. E eu vou estar vendendo, pessoal, pelo valor de R$75,00. É, os joguinhos promocionais que eu estou fazendo aqui, né, então vai ser nessa faixinha de preço, né. E eu vou tá mostrando pra vocês, gente, ó. Fiz aqui apenas uma, uma, duas, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras aqui, porque já dá pra mim amarrar minha redinha. Vou tá mostrando pra vocês lá, né, na tampa do vaso. Ela ficou assim, borcadinha, pessoal, porque eu acabei de terminar e eu já vou tá subindo o vídeo hoje pra vocês. Vai sair em tempo real, tá, porque hoje é quarta-feira. Então, já era pra mim ter posto o vídeo aí pra vocês, porém, vai ser um pouquinho atrasado, porque eu tive alguns imprevistos. Gente, ficou assim, né, o meu joguinho. Agora eu vou tá mostrando pra vocês lá no banheiro, né, umas fotinhas, né. Então, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, pessoal. Deixa o like de vocês e compartilha com os amigos e com as amigas. Beijos, pessoal, fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!